Olá, hoje vamos saber como criar e gerenciar reuniões e eventos no Google Agenda no celular. Nos celulares Android, a agenda de cada aparelho já está sincronizada com o Google Agenda, mas você pode fazer o download do aplicativo específico na Play Store. Ao abrir o aplicativo do Google Agenda, veremos quais são os eventos e reuniões para o dia de hoje e os próximos dias. Se quisermos, podemos modificar a visualização da nossa agenda. Clicamos no menu no canto superior esquerdo e podemos selecionar entre os modos de visualização. Então, agenda, dia, três dias, semana ou mês. Também podemos pesquisar por algum evento específico. Em qualquer modo de visualização, para criar um evento, clicamos na tela. A seguir, podemos configurar esse evento ou reunião. Começamos definindo um título para esse evento. A seguir, podemos escolher entre as nossas agendas. Logo abaixo, definimos o dia e a hora em que esse evento ou reunião vai acontecer. Podemos optar por um evento com duração de dia inteiro ou definir uma repetição para esse evento. Em adicionar pessoas, incluímos e-mails para aqueles que queremos convidar para esse evento, se for o caso. Podemos permitir que os convidados também possam convidar outras pessoas para esse evento. Também podemos adicionar uma videoconferência do Google Meet. A seguir, podemos definir uma notificação ou um lembrete para esse evento. E também alterar a cor de visualização desse evento na nossa agenda. A seguir, podemos incluir uma descrição para esse evento. Também é possível adicionar anexos ao nosso evento. A próxima configuração é a de visibilidade do evento. Se marcarmos um evento como público, todas as pessoas que têm a nossa agenda compartilhada podem ver do que se trata o evento. Se marcarmos como particular, durante a realização do evento, o status de ocupado será visualizado por aqueles que tiverem acesso à nossa agenda. Quando estiver tudo certo, clicamos em salvar no canto superior direito. O nosso evento já fica visível na agenda. Para visualizar os detalhes de um evento ou fazer alguma alteração, basta clicar sobre ele na sua agenda. Abrindo um evento, podemos, por exemplo, copiar o link da reunião no Google Meet para enviar para outras pessoas. Podemos, por exemplo, colar esse link em uma atividade no Google Classroom. Clicando no ícone de editar, no canto superior direito, podemos alterar as configurações desse evento ou reunião. Clicando nos três pontos no canto superior direito, também podemos excluir esse evento, duplicar ou copiar para outra agenda. Para retornar a nossa agenda, podemos clicar no X no canto superior esquerdo ou em voltar. Na barra superior da nossa agenda, clicando no mês, temos uma visualização geral dos eventos para esse período e podemos navegar para os próximos meses e para os meses anteriores. Clicando no ícone de calendário, no canto superior direito, voltamos para o dia de hoje na nossa agenda. Na tela inicial da nossa agenda, também temos a opção de criar eventos, clicando no ícone de mais, no canto inferior direito. Nesse botão, além de criar eventos, também podemos definir lembretes, metas ou definir um período de ausência em que não estaremos disponíveis na nossa agenda, clicando em Fora do escritório. Aproveite para conhecer e se familiarizar com o Google Agenda no seu celular. Espero você no próximo vídeo! Aproveite para conhecer e se inscreva no canal.